Estou aqui com a Tayana, do Clube de Nutricionista. Hoje ela vai receber o selo de referência, já recebeu no ano anterior e vai receber novamente. Como você está se sentindo em receber esse selo, Tayana? Nossa, eu sempre fico muito feliz. Todos os eventos que tem da ANSEC, eu adoro participar. E este é o quinto ano consecutivo em que a gente participa. Então, mais uma vez eu me sinto honrada pela indicação e pela premiação. Quais são os serviços que o Clube de Nutricionistas oferece? Bem, o Clube da Nutricionista é uma clínica de nutrição e emagrecimento estética. Então, nós oferecemos consultas nutricionais, serviços estéticos, exames personalizados, tudo que for referente aos cuidados de nutrição e saúde. E a partir de agora, como o Clube da Nutricionista vai expandir e se tornar uma franquia, todos esses serviços também estarão disponíveis em outras cidades. É você que trabalha com a saúde, porque a nutrição é a saúde. Qual é a importância disso na vida das pessoas? Nossa, a gente faz um trabalho fantástico de transformação de estilo de vida, de hábitos de vida. Então, as pessoas que nos procuram, elas chegam com a gente, por exemplo, sem saber como se alimentar direito. São pessoas que têm um perfil mais sedentário. São pessoas que têm doenças, que estão tratando problemas de saúde. E depois de um tempo fazendo os nossos protocolos, nosso tratamento nutricional e o nosso tratamento estético, além dos nossos exames personalizados, essas pessoas conseguem recuperar a sua saúde, elas conseguem mudar o seu estilo de vida, melhorar a sua alimentação, ganhar mais energia de exposição. Então, realmente, esse resultado a gente quer levar para todas as pessoas do país inteiro, porque o que a gente quer, a nossa missão, é levar qualidade de vida pelo Brasil afora. Em meio à pandemia, vocês viraram franquia, né? Conta um pouquinho mais para a gente. Então, esse projeto de se tornar franquia, ele já cresceu, melhor, ele já nasceu há uns dois anos atrás. Mas do ano passado para cá, especificamente, nós começamos a colocar isso em prática. Então, leva um certo tempo, um certo tempo para a gente se transformar numa franquia. A gente precisa padronizar todos os processos, a gente precisa criar vários manuais. Enfim, desenvolver, transformar a empresa numa franquia. Então, no final do ano de 2020, durante todo esse ano de 2021, nós trabalhamos intensamente nessa transformação de apenas uma clínica para uma franquia. E agora nós temos a previsão, já para 2021, de nós abrirmos 10 franquias espalhadas pelo Brasil. E isso, com certeza, nos deixa muito felizes, porque foi fruto de muito esforço, muito investimento, de todo o nosso know-how. E eu tenho certeza que todos aqueles que se tornarem franqueados do Clube da Antricionista, eles também vão fazer parte de uma equipe de muito sucesso. Obrigada pela atenção e parabéns pelo seu trabalho. Esse é o meu quinto ano consecutivo de premiação no ASEC. E ao todo, ao longo desses 5 anos de empresa, foram mais de 10 premiações. E no início, quando a gente pensa, onde você quer estar daqui a 5 anos hoje, nós chegamos exatamente onde nós imaginávamos. Nesse ano de 2020, a nossa empresa se tornou uma franquia. Então, no último ano para cá, nós trabalhamos para transformar o Clube da Antricionista, que era uma clínica de nutrição, de emagrecimento estético em Belém do Pará, e uma franquia a nível nacional. Então, em breve, nós teríamos 3 unidades já em andamento, contrato, fechamento de contrato, espalhadas por todo o Brasil, e por fim, um contrato sempre fechado aqui no Distrito Federal. Então, para a gente é uma honra ver tudo o que aconteceu, né? Na verdade, a gente está a continuar sendo premiado pelo ASEC. E tudo o que aconteceu com o Clube da Antricionista, todo o nosso crescimento ao longo desses 5 anos, é realmente repestável. Eu fico muito honrada de estar aqui mais uma vez, e muito feliz. E gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a fazer o Clube da Antricionista crescer, e hoje se tornar, entrar no ramo de franchise. Gostaria de agradecer, sobretudo, ao meu esposo e meu sócio, Frederic Kirhoff, que não está nesse momento aqui conosco, mas que ele vem desenvolvendo dentro da empresa toda a parte tecnológica. E ele, além de ser o amor da minha vida, é claro, é o meu grande suporte, meu grande parceiro. E muito obrigada a todos os colaboradores, e a todos que contribuíram para que o Clube da Antricionista oferece esse grandioso e ambicioso passo de crescimento no ramo de franchising aqui no Brasil. Muito obrigada.